Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar a respeito de um suplemento alimentar chamado quitosana. Já ouviu falar? Quitosana. Se você nunca ouviu falar, fica ligadinha aí nesse vídeo que eu vou estar falando para vocês o que é e para que serve. Bom, e se você ainda não sabe para que serve, a quitosana é um suplemento alimentar feito através de cascas de crustáceos como camarão, lagosta, caranguejo. Então já sabe, né? Se você tem aí alergia a algum desses aí que foi citado você já sabe que não pode tomar. Para você aí que tem alergia a frutos do mar, você já sabe que não pode tomar. A quitosana, gente, ao ser ingerido, ela forma um gel no estômago que te dá uma sensação de que você já está satisfeita, né? Saciada. E com isso inibe a sua fome. Você não sente fome porque você já está ali com o estômago parecendo que já comeu, que já comeu muito. Então você fica sem comer. E com isso, a quitosana te ajuda a emagrecer. Ela inibe a sua fome. E você vai parar de se alimentar como comia antes, exagerada, comendo um monte, um monte, um monte. Você vai parar de comer e com isso vai te ajudar a emagrecer. E esse é o seu primeiro benefício. Ela te ajuda a emagrecer. O seu segundo benefício é que ela controla e previne a diabetes. O seu terceiro benefício é que ela previne a prisão de ventre. ela ajuda o seu intestino a funcionar melhor. O seu quarto benefício é que ela vai te ajudar na cicatrização de feridas. O quinto e último benefício é que ela regula o colesterol ruim, prevenindo de doenças como o infarto. Não é maravilhoso? E você encontra a quitosana em lojas de produtos naturais. E caso aí na sua cidade você não encontre, eu vou deixar pra você aqui embaixo, fixado lá nos comentários, o link da nossa loja virtual pra você efetuar a compra desse produto, tá? Eu tenho certeza que vai te ajudar muito, você aí que tá querendo emagrecer, você aí que tá querendo controlar aí o seu colesterol. Esse suplemento alimentar vai te ajudar muito. Bom gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de me seguir no Instagram, tá? Lá também eu sempre tô postando dicas novas pra você. Um beijo enorme no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!